Alexandre, dia de festa, a inauguração da Schultz Oscar Freire. Eu queria que contasse um pouquinho da história da Schultz. Schultz nasceu de uma determinação muito forte minha de ter meu próprio negócio. Então, aos 18 anos, eu trabalhava na Arezzo e eu resolvi fazer uma marca para caminhada. Então, um sapato de conforto, um espírito de aventura. Então, daí nasceu a Schultz com esse espírito outdoor tracking. Depois de dois anos, eu passei um tempo na Califórnia e voltei com uma ideia de fazer uma anabela altíssima. Então, a Schultz, a partir daí, entrou no sapato feminino. Hoje, a Schultz tem em torno de 1.500 funcionários ao todo, entre lojas e fábricas, comecei com 40 pessoas. E nos desenvolvemos um negócio realmente focalizado de produzir um sapato com muita qualidade, mas com um preço justo pela qualidade que ele oferece. O grande passo da Schultz foi em 2009, quando nós abrimos a nossa loja, que era temporária, aqui no Oscar Freire. Sempre com o sonho de transformar o que era temporário no Oscar Freire 944, nessa loja maravilhosa que a gente está inaugurando hoje. Como é a tua participação na Schultz Closet? Eu quero fazer uma roupa que seja usável para toda hora, que você consiga estar, ao mesmo tempo, cool, fashion e casual. Nós trabalhamos muito forte na criação de um evento que fosse diferente, que fosse ousado. Eu acredito muito na estratégia de marketing orgânica, onde boca a boca constrói viralmente as coisas. Vloggers, vocês que fazem a Schultz ser o que ela é. Obrigado pelo carinho e amor para a marca. E espero que vocês continuem realmente sendo apaixonados pela Schultz.